Se eu perguntasse qual você acha que é o animal mais comprido do planeta, você deve pensar na baleia azul. Pesando 200 toneladas pode chegar a incríveis 30 metros. Mas não é o animal mais comprido da Terra. O título vai para um animal do tamanho da torre de Pisa, mas tão fino quanto um espaguete. Ainda intrigado? Qual é o animal mais comprido do planeta? Para encontrar esse bicho gigantesco, você não precisa atravessar a floresta amazônica. Basta visitar a cidade costeira britânica de Bangor. Sim, o título de animal mais comprido pertence a esse porrão de gosma marrom, que na verdade é um verme cordão de bota muito comprido. Eric McAvoy é um biólogo marinho que há mais de 30 anos estuda essas super minhocas escorregadias. Elas parecem uma pilha de cadastros emaranhados, só que essas coisas são cadastros viscosos. Essas minhocas habitam as águas frias do Mar do Norte e do Leste do Atlântico, deslizando pelos leitos do mar em profundidades rasas. Embora a média seja de cerca de 9 metros, a mais comprida já registrada apareceu em uma praia britânica em 1864. E Eric está medindo. Meu Deus, olha isso! Ela chegou a incríveis 55 metros. Quase o comprimento de duas maleias azuis. E até hoje, a minhoca é oficialmente o animal mais comprido do mundo. Uma minhoca bem comprida. Essa coisa deve ser um monstro. Por que será que ficou tão grande? Absolutamente fascinante. Eric acredita que uma das razões dessas criaturas crescerem tanto é porque são comedoras vorazes. Elas são mestras predadoras e podem atirar este aparato chamado probócido. Ela envolve a presa e produz um composto muito, muito tóxico. Paralisa imediatamente. Oh, que jeito de partir! Mas tem outro motivo para crescerem tanto. Para revelar a razão, Eric e seu filho Ian estão procurando filhotes do animal. Vamos tentar outra. Uau, bingo! Uau, meu Deus! Olha isso! De ponta a ponta, tem cerca de dois metros de minhoca mal-humorada. Como eu estou mexendo nela, como eu estou movendo, ela está secretando muito muco. Antes você do que eu, Eric. Mas Eric acha que a gosma dessa minhoca seja o segredo do seu tamanho. É muito, muito tóxica. Este verme cordão de bota é uma pequena indústria química. Para os inimigos famintos, como os caranguejos, as toxinas na gosma podem ser mortais. Por isso que elas crescem tanto. Esse muco detém os predadores, então ninguém quer comer isso. A meleca do verme cordão de bota é tão mortal que cientistas agora pesquisam para usá-la como um inseticida. Acontece que essa gosma pode matar o único animal que sobreviveria a um apocalipse nuclear. A barata. E para tornar esse minhocao ainda mais incrível, ele pode resistir a algo que até a imbatível barata sofreria. Eric. Opa, quebrou. Não perca a cabeça. É mais uma ferramenta de sobrevivência desta minhoca. Como estrelas do mar, elas se regeneram. Os pedaços quebrados produzirão uma nova cabeça ou cauda, dois vermes em vez de um, e os cientistas estão estudando essa característica para ver se os humanos poderiam um dia fazer o mesmo. Imagine isso. Dois Eric em vez de um. Esse cheiro é bem aromático. É agradável. Bom saber, Eric. Muito bem. Então não tem a grandeza da baleia azul e é um emaranhado meio bagunçado. Mas essa criatura super comprida e incrível está minhocando na minha afeição. Mas sem beijinho de despedida.